Domingão Estamos chegando, senhoras e senhores, o Domingão está no ar, ó, ó quem tá aqui hoje, ó, já falou com vocês, porque antes eu vou agradecer a presença de todos que abrilhantam a nossa mistura neste domingo à noite. Tudo bem, gente? E aí, e aí, e aí? Vou passar aqui, posso? Vou passar aqui, muito obrigado pela presença de todo mundo, adoro essa molecada que tá aqui hoje, hein? Professores e alunos reunidos hoje, e aí, e aí, e aí, e aí? Tá adorando isso aqui hoje, como estão vocês? E aí? Tudo bem, professores e professoras podem sentar, fiquem à vontade, estão em casa, senhoras e senhores, o Domingão está no ar, daqui a pouquinho tem o The Wall! E como vocês perceberam, hoje o Domingão começa com a semifinal dos Pequenos Gênios do Domingão! Já gostei, hein, Zé? Como é que... Chega aí, chega aí! Bota a musiquinha de novo aí pra gente abrir, vai, Zé, como é que é a dancinha? Senhoras e senhores, tá começando os Pequenos Gênios, daqui a pouquinho tem mais Criança e Esperança, hoje é dia de doação, hoje é dia de pensar no próximo, hoje é dia de pensar na floresta toda, e não só na própria árvore, e não poderia ser um dia mais adequado, porque aqui hoje nós estamos celebrando o conhecimento, a educação, as oportunidades, afinal, o Pequenos Gênios é um quadro onde crianças com altas habilidades, como nossos avós diziam, crianças superdotadas, vem aqui ao palco do Domingão, dá um show de conhecimento, um show de habilidade, hoje é a nossa primeira semifinal, dando boas-vindas aos seis que estão aqui no palco, tá? Um desses dois times vai se classificar pra grande final e ficar um passo de conquistar o troféu Pequenos Gênios 2023. E pra começar, pra botar uma dose de fazer o fofurômetro explodir, eu queria que ela morasse aqui no Domingão, todo domingo, eu não consigo mais viver sem você, Alice. Alice Seco, você poderia contar pra gente a trajetória desses dois times que estão disputando a semifinal? Primeiro, me conte a história de Alfa Cruz, que é a história do Lucas, do Luan. Tá olhando pra quem, Lucas, pro cérebro ali? Olhei, o Lucas tava de costas. Não aparece lá a Alice também? Vai aparecer, você quer ver ela? Sim. Ela é muito fofa, não é? Não posso mentir, realmente é. Mas só que o fofurômetro já tá explodindo, né? Explodindo. Júlia, vou te ver de novo, tá? Obrigada. Então, pra contar quem é o Lucas, o fofo do Luan e a Júlia, Alice, conta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Alice de novo. Eu vou falar com os semifinalistas que chegaram até aqui. O time Alfa Cruz estreou a temporada do Pequeno Gênio. Vocês estão preparados? Sim. Valendo. Tem o Luan, o gêniozinho de Manaus. O Lucas, que é bom de bola e na escola. E a balerina genial, Júlia. O Alfa Cruz venceu os três gênios. A disputa foi emocionante. 169. Certo, 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 certo. Eles começaram arrasando no caso de palavras. Batata. Taxinha. Pacia. Patia. Nossa, são dicionários humanos. Depois, o Luanzinho deu o chão na matemática. 393 menos 273 dividido por doce mais 59. 69. Eu começo a rir que eu fico assustado com essas crianças. Eles arrasaram no ordem latéria. Você e Tiago do D.I.D.A.R.B. para a didática. Nossa. E terminaram gabaritando o córtex. A gente gabaritou. Gabaritaram o córtex. Salva-lhe palmas pra eles. Boa sorte no sempre final. Um beijo. Eu não aguento. Luan, como é que a gente faz pra aguentar uma fofurice dessa? Luan, me explica. Não tem como. Não tem como. E ela falou que você é muito gênio. Você viu, né? Sim, eu ouvi. Você não ficou orgulhoso? Sim. Bom, a Alice já contou a história do Alphacrucius, que é o Lucas, o Luan e a Júlia. E agora vai nos contar, vai relembrar a trajetória dos matemágicos, que é o Renato, o Zé Miguel e a Beatriz. Certo? Sim. Alice, ajude a gente a lembrar quem são os três e a trajetória até aqui. Agora eu vou falar dos matemágicos. Tem o Tato, o Samurai dos Números. A Bea, Mestre do Cambuco e do Conhecimento. E o Tato, o Samurai dos Números, ele já assumiu na dia inteiro o que as palavras. Grego, rondo, drone. Depois, o Tato, triturou o triturador de novo. 336 menos 206 dividido por 13, mais 67. 77. Uau! Na sua letração, eles mantiveram o ritmo. Risquício. O, esse aí é o do Q, S, E, R. Lunático. O, C, T, L, do N, U, L. Impressionante. Terminaram arrasando o cópia. Fechado com chave de ouro. Os matemágicos. A vitória com 114 pontos. Vamos lá, só que você me finaliza. Bom, é assim que a gente começa o Domingão de hoje. Boa sorte aos seis. Um dos dois, esses dois times, será, ou serão os três finalistas da temporada 2023 dos Pequenos Gêmeos. Bom, vamos à primeira prova. A prova chama Missão Terra. Roda a vinheta. Nesta prova, as crianças estudaram os contornos dos mapas dos países do mundo. Um desses contornos, desses países, começa a se desenhar no telão. O time que identifica qual é o país que está sendo desenhado, aperta o botão e dá o seu palpite. Mas cuidado, crianças, aos seis, porque se vocês errarem o país, o mapa vai terminar o desenho e o outro time tem a chance de responder. Cada acerto vale dois pontos. Alguma dúvida, Alphacruz? Não. Alguma dúvida, matemáticos? Não. Absolutamente não. Muito bem, então vai começar a prova. Vão ser dez países ao todo, cada acerto vale dois pontos. Vocês estão preparados? Sim. Mão na orelha, todo mundo. Luan, mão na orelha. Atenção, qual é este país? Ok, parou. Bom, Alphacruz bateu primeiro na botoneira. Lucas, Lua e Júlia, não é possível que com esse rabisco na tela você vai me falar que país é esse. Que país é esse? Portugal. Portugal? A resposta está certa ou está errada? Certa resposta, Portugal. Dois pontos para Alphacruz. É impressionante. Vamos ao segundo país de um total de dez países. Vocês estão preparados? Mão na orelha, todo mundo. Sim. Atenção. Que país é esse? Caraca, o Luan está ninja. Vai, Luan, que país é esse? Angola. Angola? Termina de desenhar. Deixa eu ver. Certa resposta, Angola. Rapaz, Luanzinho lá de Manaus, hein? Tá arrependo, acertou os dois, Luan. Bora lá. Ainda bem que algo me disse que ano passado eu tinha que estudar seis meses de geografia. Tá ótimo. Fala isso pro meu filho, pro Joaquim, pro Benício. Você precisa estudar 15 anos pra fazer o que você fez agora. Eu também. Até hoje eu não aprendi. Tô com mais de 50. Bom, vamos ao terceiro país. Atenção, matemáticos. Atenção, Alphacruz. Por enquanto, quatro pontos pra Alphacruz. Atenção. Que país é esse? Muito bem, muito bem, mulher. Vai, Beatrice. Bea. Bea. Coreia do Norte. Vamos terminar o desenho, deixa eu ver. Termina o desenho. Certa resposta, Coreia do Norte. E matemáticos começam a reagir 4 a 2 neste momento. Vamos ao próximo país. Mão na orelha, Luan. Que país é esse? Luanzinho, Luanzinho tá... Luan tá do flash, Bea. Hoje ele tá rápido, hein? Luan, que país é esse? França. França? Sim. Será? Determina o contorno aí, por favor. Luan, você não fica muito confiante aí que a gente ainda pode te passar, hein? Sim, esse. Esse. Mas por enquanto ele fez mais dois pontos, porque a resposta tá certa a resposta. Ô, Luan. Olá. A Bea falou que vai correr atrás do prejuízo, mas você tá impressionante, não tá não, Júlia? Tá. Hein, Lucas? Muito bem. Por enquanto, seis pontos para alfacruzes, dois pontos para matemáticos. Vamos ao quinto país. Mão na orelha. Atenção. Que país é esse? Boa, Zé Miguel mandou braço agora. Fala, Zé. É o Iraque. Qual? É o Iraque. Termina o desenho. Certa a resposta, Iraque. Boa, Zé. Vamos ao sexto país de um total de dez. Atenção. Que país é esse? Oi, Zé Miguel. Qual? É a Jamaica. Termina o desenho. Certa a resposta, Jamaica. Ilha do Caribe. Atenção. Empate. Matemáticos, seis. Alfacruzes, seis. Nós temos quatro países a serem desenhados. Atenção. Sétimo país. Que país é esse? Luazinho, Luazinho. Que país é esse, Luan? O Luca já conhece, né? Nova Zelândia. Nova Zelândia? Nova Zelândia. Termina de desenhar. Eu não aguento com essa fofurice. Não aguento. É muito pra mim. Certa a resposta, Nova Zelândia. Vamos lá na Oceania, hein? B, A, Zé e Renato. Vocês têm mais três países pra tentar reagir e passar na frente, hein? Por enquanto, oito a seis para Alfa Cruzes. Atenção. Que país é esse? Pai Zé. Mianmar. Eu também te amo. Ah, não foi isso que você falou? Mianmar. Mianmar. Ah, é o nome do país? É, Mianmar. Ah, Mianmar. Deixa eu ver, termina o desenho. Certa a resposta, Mianmar. Boa, Zé. Boa, Zé. Zé Miguel tá indo bem ali também, hein, Bia? Atenção. Que país é esse? Ai, lá vai, Luan. Vai, Luan. Que país é esse? Peru? Não é possível. Falando sério, gente. Mostra aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Juquinha, deixa eu mostrar. Tem um rabisco que ele fez aqui. Não tem nada. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um tubarão meio mal desenhado. Pode ser qualquer coisa isso aqui. E eu vou lá e digo Peru. Termina o desenho. Certa a resposta, Peru. Estamos na América do Sul. Bom, temos 10 pontos para Alphacruzes, 8 pontos para Matemágicos e vamos ao último país. Ou vai terminar empatado ou Alphacruzes na frente. Atenção. Bia, concentra aí. Zé, concentra. Renato, concentra. Que país é esse? Ai, Zé Miguel. É a Zambia. Deixa eu ver, termina o desenho aí. É a Zambia. Boa! Certa a resposta. Olha o que vai ser disputada esta semifinal dos Pequenos Gênios. Na primeira prova, 10 a 10. 10 Alphacruzes, 10 Matemáticos. Uma salva de palmas aos dois times. Vocês são muito impressionantes. Muito, muito. Júlia. Tô querendo começar agora. Agora a gente vai para a próxima prova. É verdade, quem começa agora? Essa é uma boa pergunta. É, então... Porque sempre quem tá atrás começa. A gente tem que fazer um... Mas é, já que ele fez. Vocês querem... Matemáticos, vocês querem que eles começam ou vocês querem começar? Começa? Pode começar. Agora lá de cá também, Alphacruzes. Daí já para o ímpar. Vocês preferem que eles comecem ou vocês preferem começar? Eles comecem mesmo. Eles comecem? Sim. Matemáticos, quer para o ímpar ou vocês começam? Hã? Começa. Matemática. Começa. A gente começa. O próximo desafio é o triturador de números. É a hora dos nossos pequenos gênios se transformarem em calculadoras humanas. Renato, Zé e Beatriz, vocês vão jogar juntos ou um de vocês vai jogar sozinho? Sozinho. Sozinho. Quem vai jogar sozinho? O Tato vai ser o super sério. Vem, Renato. Vai para o meu então, Renato. Este é Renato Matsuda, de 32 anos. 32. Mais ou menos, né? Não. Estou brincando. O Renato tem 10 anos. O Renato é de São Paulo. Mais que isso como o Tato. Não é Tato? É. As duas primeiras contas valem um ponto, a terceira e a quarta conta valem dois pontos e a partir daí todas elas valem três pontos, certo? Certo. Portanto, mandando também um feliz aniversário para a Silvana Tinelli e para a Tami, a Tamira Tâmara aqui, nossa, da redação. Bruna Marquezine também na última sexta-feira. A Manu Liatzkovski, feliz aniversário. Foi na sexta. Natália Timber, 93 anos. Muita saúde, dona Natália. Pablo Machado também. Vamos agora à prova do triturador de números. Tato, você está preparado? Sim. Você tem 90 segundos para fazer o maior número de contas, ok? Ok. Atenção. 90 segundos. Valendo. 75 mais 24. 99. 99 menos 48. 51. 51 mais 33, dividido por 12. 4. Não. 7. Certo. 7 mais 8 vezes 15. 225. Certo. 225 mais 125, dividido por 70, mais 592. 597. Certo. 597 menos 137, dividido por 23, mais 269. 289. 289. 289, dividido por 17, mais 343, dividido por 12, menos 5. 75. Não. 25. Certo. 25 vezes 25, mais 175, dividido por 16, mais 170. 220. 220 mais 410, dividido por 21, mais 322, mais 248, dividido por 30. 20. 20 mais 870, menos 240, dividido por 13, mais 470, dividido por 13. 40. 40. Certo. 40 mais 330, mais 130, dividido por 25, mais 30, vezes 12, menos 240. 360. 360, dividido por... Salva de palmas, impressionante. Impressionante esse menino. Você foi muito bem. Parabéns. 11 acertos. Quantos pontos? 27 pontos para Matemáticos. É impressionante você. Parabéns, cara. Obrigada. Muito maneiro mesmo. Parabéns. Volta pro seu lugar ali. Show de bola. Esse foi o Renato, da equipe Matemáticos. É o Renato Aikawa Matsuda, de São Paulo. O Tato. Rebentou, cara. Bom, 37 pontos para Matemáticos, 10 pontos para Alphacruces e a pergunta que não quer calar. Júlia, Luan e Lucas, na prova do Triturador de Números. Vocês vão fazer sozinho ou vão fazer em grupo? Fazer sozinho. Quem vai ser? Luan. Vai, Luan, vem. Não aguento você, Luan, sério. Você veio com a sua mãe, com o seu pai, com quem você veio hoje? Tá ali, ó. Tá ali, ó quem? Mãe, Tona Globo. Parabéns e obrigado pela confiança das mães, tá? Obrigado mesmo. Muito bem, Luanzinho. Olá. Você está preparado? Sim. Mandando um feliz aniversário para o Flávio Carneiro, para a Ilana Dailac, para o Ciro Escapa, Cirão. Feliz aniversário, hein? Muito bem, é hoje o aniversário do Ciro. Parabéns, Ciro. Saúde, meu amigo. Tudo de bom, viu? Saúde, meu irmãozinho. Tudo de bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Luan. Olá. Concentra. 90 segundos. Valendo. 41 mais 35. 76. 76 menos 32. 44. 44 dividido por 22 mais 119. 121. 121 dividido por 11 mais 118. 129. 129 mais 21 vezes 6 mais 120. 1.020. 1.020. 1.020 menos 800 dividido por 20 mais 158. 169. 169 dividido por 13 mais 37 vezes 8 mais 91. 491. 491 menos 50 dividido por 21 menos 7 vezes 14. 196. 196. 196 mais 204 menos 240 vezes 16 mais 140 dividido por 90. 30. 30 vezes 18 mais 240 dividido por 39 mais 130 vezes 15. 2.250. 2.250 menos 650 dividido por 20 mais 215 mais 65 dividido por 18 mais 269. 289. 289. 289 dividido por 17 mais 313 dividido por 11 mais C.U. Acabou o tempo. Inacreditável esses meninos, sério, sério. 11 acertos, 27 pontos, igualzinho de novo. Deixa eu entender, vem cá, Otato, chega aqui vocês dois. Vem cá, Luazinho, fica aí. Mano, não centralizado. 37 a 37, empatado. 27. Ah, não, não. Acho que vai decisivo, vai ter que ser o Odinartelos. Juntam aí vocês dois que eu quero falar com vocês dois uma coisa. Aí sim, eu gosto de vocês assim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Tato, que técnica que você usa pra fazer essas contas de cabeça? Soroban. Soroban. Luan, você usa soroban também? Não, eu só uso a cabeça mesmo. Você imagina os números na cabeça? Como é que você faz? Você imagina os números na sua cabeça? Imagino. Na escola? Na escola... Na prova de matemática. Você termina em quanto tempo a prova de matemática? Ah, sim. Eu termino em 15 minutos. Tá. E você faz o que o resto do tempo? É... Então, eu aproveito o tempo livre ou pra dormir, pra brincar, não sei o quê. Entendi. Salva de palmas pro Tato e pro Luan. Muito obrigado. Empataram. Por caminhos diferentes, chegaram exatamente ao mesmo lugar. E aí a pergunta que não quer calar. Vai. Quem vai começar de novo? Deixa eles, eles. Não, agora eu acho que é uma questão de justiça. Vocês estavam empatados na última prova e os matemáticos começaram. Vocês seguem empatados. Agora a Alfa Cruz começa, ok? Como vocês já jogaram individualmente, agora jogam os três juntos. Os três no meio do palco, por favor. Vou explicar pra quem tá em casa. Vamos ao terceiro desafio do Pequenos Gênios, que é o nosso Soletrando ao Contrário. Está começando o Odnartelos. Muito bem, como é que funciona esta prova? Vocês vão ter 90 segundos pra soletrar. Do final pro começo da palavra, o maior número de palavras. Cada palavra vale um ponto, certo? Vocês estão preparados? Sim. Mas eu dou um feliz resultado pra Caetano Veloso, faz 81 anos hoje. O Soares, a Vera Holtz, Preta Gil, Preta. A Teté Gouveia Vieira, o César Job e a Fafá de Belém. Vamos à terceira prova de hoje do Odnartelos, que é o Soletrando ao Contrário, aqui nos Pequenos Gênios, dentro do Domingão. Daqui a pouquinho tem The Wall. Daqui a pouquinho tem Criança e Esperança ao vivo aqui no Domingão. Faça a sua doação, daqui a pouquinho eu dou os números de novo, vou pro mesão, vai ter mesão aqui no palco, em breve, ainda hoje, aqui no Domingão. Agora sim, vocês estão preparados? Sim. 90 segundos, começo pela Júlia. Valendo. Benigno. O NG e NB. Nascer. RCCN. Bilhete. ETHLB. Flâmula. A L, U, M, A, C, 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 L, F. Expansão. O T, O, S, N, E, P, N, A, P, X, E. Desumano. O N, A, M, O, S, E, D. Subversão. O A, com T, S, R, E, V, B, U, S. Tartaruga. A, G, O, R, A, T, R, E, T. Ascendente. E, T, N, E, D, N, E, C, S, A. Nostalgia. A, G, L, A, T, C, E, N. Recompensa. A, C, N, E, P, M, O, C, S, E, R. Micelânea. A, E, N, A, C, U, F, L, E, C, S, E, M. Tendencioso. O, S, O, I, C, N, E, D, N, E, T. Aristocracia. A, I, C, R, C, O, T, S, R, A. Conscientizar. Passo. Circunferência. A, I, C, N, E, Circunflexo, R, E, F, N, U, C, R, C. Ortografia. A, I, F, R, G, O, T, R, O. Assembleia. A, I, E, L, B, E, S, S, A. Admiração. O, A, Contil, Sigília, R, M, D, A. Atípico. O, C, I, P, I, Agudo, D, A. Déspota. O, T, não. A, T, O, P, S, I, Agudo, D. Desengonçado. O, D, A, Sigília, N, O, G, N, S, D. Esplêndido. O, D, I, D, I, S, O, G, P, S, E. Desfeldiçar. R, A, C, C, D, I, D, E, P. Não, R, E, P, S, E, D. Autofalante. D, T, N, A, L, A, L, A. Acabou o tempo. Rapaz, vocês soletraram 24 palavras, tiveram 21 acertos. Portanto, somam 21 pontos aos 37 pontos que vocês já tinham. Ou a 58 pontos, Alfa Cruz, recebem um salva de palmas. Vocês foram muito impressionantes. Mas agora, a vez de matemágicos, por favor, Bea, Zé Miguel, Renato aqui no meio, vocês três. Lembrando que na primeira prova, vocês empataram. Na segunda prova, vocês também empataram. Agora só falta acertar 21 também. Agora tem que fazer mais de 21 pontos. Agora não. Vamos a 22. Vamos a fazer 22? A B, ela tá competitiva. É verdade. Vocês estão preparados? Sim. Sim. 90 segundos, valendo. Desuso. OSUSD. Abrupto. OTPURBA. Orgulho. OHLUGRO. Litígio. OIGI, AGU, T, A, I, L. Projeção. OTSS, G, I, L, E, J, O, R, P. Interesseiro. O R, E, S, S, E, R, E, T, N. Irreversível. L, E, V, I, H, S, R, E, V, E, R, R, I. Kermesse. E, S, S, E, M, R, E, U, Q. Plebiscito. O, T, I, C, S, B, L, P. Minucioso. S, A, I, C, U, N, M. Parentesco. Passa. Verossímil. L, E, M, AGU, S, S, U, R, E, V. Metamorfose. Passa. Congressista. A, T, S, I, S, S, E, G, N, A, C. Discernimento. O, T, N, E, M, I, N, R, E, C, S, I, D. Especialização. O, T, S, S, G, I, L, A, I, C, P, S, E. Autoescola. A, L, O, C, S, E, O, T, U, A. Lisonjeado. O, D, A, E, J, N, O, S, I, L. Obstrução. O, T, S, S, G, I, O, R, T, S, B, U. Martírio. O, I, R, AGU, T, R, AM. Larápio. O, I, P, E, AGU, DO, R, A, L. Troféu. O, E, AGU, DO, F, O, R, T. Resignação. Ótimo, C, 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 D, I, A, G, I, S, R. Vou aceitar como a última palavra. 23 palavras soletradas, 19 soletradas corretamente, ou seja, 19 pontos para matemáticos, o que leva o time aos 56 pontos. Portanto, temos 58 pontos para cruzes, 56 pontos para matemáticos, rapaz do céu. E o piano tá aí? O que pode montar que eu quero contar uma historinha? Olha, vai entrar um piano agora, hein, Luan? Cuidado com o piano aí. Eu não sei tocar piano, não. Salve para os meninos que estão montando piano para a gente aqui, eu vou contar. Já, já eu conto por que esse piano está sendo montado aqui no palco. Obrigado, obrigado. Primeiro, dizer que nesse momento tem 58 pontos para alfacruzes, 56 pontos para matemáticos. Luan, você sabe por que esse piano está aqui no palco? Eu já sei. Vai ser um convidado especial que vai aparecer aqui. Me disseram que você é um grande pianista. Você pode tocar para a gente? Eu não sei piano, não. Estão mentindo aí. Eu sempre digo aqui, tenho falado ao longo dessas últimas semanas aqui nos Pequenos Gênesis do Domingão, que as altas habilidades são muito mais comuns do que a gente imagina, tá? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estima que a cada 20 pessoas, uma tem superdotação. E as altas habilidades se expressam das mais variadas formas. E para ver essas diferentes formas como a superdotação se manifesta, para essa semifinal a gente fez um convite especial para uma criança muito talentosa de uma outra área. O convidado de hoje, ele estuda piano há um ano. Um ano, tá? Ele começou a aprender piano há um ano atrás. Mas ele toca como se ele tivesse nascido sabendo, tá? Do alto dos seus 11 anos de idade, vamos receber Andrés no Domingão. E aí, cara, tudo bem? Por favor, Andrés, seu piano. Ó, o Andrés tem 11 anos, certo, Andrés? Sim. Você tá bem? Tô. Você tá nervoso? Pouquinho. Pouquinho. Eu falei, é Andrés ou Andrés? Andrés. Andrés, desculpa então. Bom, esse é o Andrés Costa, ele tem 11 anos, ele é de Belém do Pará e ele toca piano há um ano. É isso? E aprendeu a tocar sozinho? Não sei. O que você vai tocar pra gente? Eu vou tocar, meio ambiente, uma música de Chopin. Tá bem. Portanto, boa sorte, senhoras e senhores, no alto dos seus 11 anos, de Belém do Pará para o mundo. Isto também é uma superdotação. Andrés Costa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto